Esta semana deslocámos-nos até Monte Trigo, situado no distrito de Évora. Já passaram nove anos da sua primeira edição e podemos afirmar que é um dos passeios que dá mais gozo fazer. As quilometragens são sempre baixas, mas com altimetrias que não ficam atrás de qualquer maratona, pois estamos em plena Serra de Portel. Monte Trigo conta já com infraestruturas desportivas dignas de qualquer cidade. Aí estava concentrada toda a logística deste passeio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida No centro da aldeia onde os desenhos participantes se concentraram para a partida para os trilhos. Música Música Os primeiros quilómetros foram rápidos em estradões para criar distâncias entre os participantes. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Primeiras subidas e zonas técnicas, mas com trilhos espetaculares. Música 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 Já no Alto de São Pedro tem-se uma vista deslumbrante. Música 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 Muitos singles que fizeram as delícias de muitos Muitos singles que fizeram as delícias de muitos Muitos singles que fizeram as delícias de muitos Últimas subidas que se tinha de superar Onde no final havia uma rampa para que se atravessasse a cerca Já como um trigo à vista, os últimos quilombos que apesar de serem estradões Não foram muito fáceis de andar, pois o vento era mesmo muito Quase que empurrava os participantes para trás No centro da aldeia estava à meta com muitos populares a verem a chegada dos participantes Música Por mais um excelente passeio de Monte Trigo, onde o sinónimo é alguma dureza, mas vale muito a pena vir, pois as paisagens, os trilhos e a simpatia da organização supera qualquer dificuldade que o percurso possa oferecer. Para o ano, lá estaremos, para superar as velas do décimo aniversário. A CIDADE NO BRASIL